Fala pessoal, estamos aqui na Barragem da Coruja Como vocês estão vendo aqui, sítio Coruja Aqui no município de Bom Conselho, Pernambuco Estou um pouquinho ofegando, a gente estava pedalando Mostra aqui Léo, nosso amigo Léo na câmera A gente acabou de subir essa ladeira A gente está aqui fazendo, dando uma pedalada, fazendo ciclismo Pessoal, como eu sempre falo aí nos vídeos A gente também vai apoiar os esportes, todos os tipos de esportes Em especial, ciclismo Mas na oportunidade, a gente passa aqui para só ver essa linda barragem Que é uma barragem que abastece a nossa cidade de Bom Conselho Bom Conselho, pessoal, é uma cidade muito forte em água E é um dos projetos do nosso plano de governo que estaremos Levando água para muitas outras ruas Aquelas ainda que não tem abastecimento de água Praticamente, Bom Conselho todo já tem Mas esses bairros novos ainda não tem A gente vai estar lutando, trabalhando para levar a mais ruas possíveis A gente sentar com o secretário, sentar com o prefeito e a equipe da Compesa Para estar organizando isso aí Então, pessoal, aqui é o seu amigo, eu dos torres, candidato a vereador Com o número 18000 Juntamente com o nosso amigo Daniel Godoy Candidato a prefeito 11 E o nosso amigo Marquito Ferreira Vice Então, a gente trazendo essa mensagem Estarei lutando por você, trabalhando incansavelmente Para que tudo isso, essa água, chegue em sua torneira Também a gente vai estar falando em outras coisas Por exemplo, a estrada A gente quer manter a estrada sempre boa Independente se é no inverno, se é no verão Estaremos, pessoal, trabalhando para isso Então, conto com o seu apoio Conto com o seu voto, com a sua força Peça para seu amigo Peça para a sua família Para me dar esse voto de confiança E com certeza honrarei o seu voto Lutando os quatro anos por você Essa é a minha mensagem, o meu slogan Lutando por você Euris Torres, 18-0-0-0 Juntamente com o nosso amigo Daniel Godoy11 Então é isso daí, pessoal A gente vai finalizar por aqui Com a força, com a graça de Deus Com certeza vai tudo dar certo e rumo à vitória Deus abençoe a todos Fiquem todos com Jesus Valeu, forte abraço